Música Deu início na semana passada a reconstrução da casa de chá no recanto japonês. Uma equipe de marceneiros do Japão veio ao Brasil exclusivamente para a reconstrução do local, que foi incendiada em 2016 por vândalos. A previsão para a conclusão da obra é setembro de 2023. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho lançou na segunda-feira, 12 de junho, o 16º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas. As inscrições podem ser feitas na sede da Sedete, na Rua Pernambuco 265, até o dia 18 de agosto. A Associação das Damas de Caridade fez uma homenagem à irmã Antônia Iracy Bezerra, carinhosamente chamada de Irmã Iracy, coordenadora do Asilo São Vicente de Paulo, que completou 90 anos de idade. Foi celebrada uma missa especial pelo padre Francisco Carlos Pereira. A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, realizou uma audiência pública sobre o uso e ocupação do solo no município. A audiência foi realizada na quarta-feira no Salão Norte do Espaço Cultural da Urca. O anexo do Hospital Margarita Morales passa por reforma, para abrigar o pronto-socorro pediátrico. A reforma está sendo viabilizada a partir da contrapartida da PUC Minas, em Poços. Após a estruturação dos serviços, os alunos do curso de Medicina vão atuar no atendimento. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Poços de Caldas realizou na manhã de sexta-feira, na Associação de Assistência aos Deficientes Visuais, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável. A conferência foi um momento oportuno de grande relevância para a discussão dos desafios e perspectivas da política de segurança alimentar e nutricional nas diversas esferas de governo.